E aí, manos, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje, aí no nosso jogo Motortall, nós vamos fazer teste de força, assim como eu comentei no vídeo passado, né? Muitos vídeos atrás, lá no início, eu fiz um teste de força usando essa minha caminhonetezinha aqui, que eu já tinha ela, né? Minha picape puxando diversos veículos diferentes, muitos veículos. Mas o que acontece? A picape é a que deu conta do recado, ela só não conseguiu puxar esse meu caminhãozão aqui, ó. Só que detalhe, né? A gente não estava na terra, a gente estava no asfalto, tá? Como a gente quer fazer teste de força de verdade 4x4, vamos ter que fazer na terra, né? Então, ela é tracionada nas 4, nossa Hummer é tracionada nas 4, ela está com as modificações iguais às da Hummer. Chassi, suspensão elevada, barras estabilizadoras, turbo, motor no máximo, mesma coisa que a Hummer. Agora, vamos ver se as duas conseguem puxar a mesma coisa. Detalhe, todos eles estão com o freio de mão puxado, tá? Então, o freio de mão está puxado nesse, nesse e nesse. Porque se não for o freio de mão puxado, também não tem graça, porque de qualquer jeito vão ser arrastados, se deixar só no neutro, né? Então tá, vamos parar de enrolação. E antes disso começar, eu vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e acionar o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos, tá? O canal tá passando por mudanças, já já eu tô trazendo o vídeo aí que eu vou deixar bem no início da apresentação do canal, informando o que que tá acontecendo, tá? O canal agora vai ser série somente de jogos que envolvam veículos, tá? E simulação, assim, de vida real que envolva veículos, tá? Mas Samecar tá vindo aí pro canal também, beleza? E BNG Drive, são esses três jogos que vão começar a fazer a imagem de verdade desse canal, beleza? É isso aí, gurizada, vamos parar de enrolar. Vocês já ouviram bastante, né? Eu agradeço aí aqueles que deixaram o sininho. Deixaram o sininho, não. Deixaram o like e acionaram o sininho. De vez em quando acontecem as gafes, né? Vamos começar então com a nossa campeã, que é essa daqui. Vamos tirar nossa Hummer daqui. Vamos botar ela estacionadinha aqui. Ela já tem um barulhinho diferente. Ainda bem, porque eu já tava cansado de todos os carros ter o mesmo barulho. Aê. Nossa Hummer tá estacionada. Detalhe, tá? O único que eu não vou precisar puxar de frente é o guincho, porque tem guincho atrás. O resto eu vou ter que puxar de frente. Vamos botar o nosso guincho aqui então. Eu acho que vai ser brincadeira de criança. Vai puxar fácil, fácil, mesmo sendo na terra, vai puxar muito fácil. Gancho, isso mesmo. Ué, nem eu vi que... Ah, claro. Né? Eu quero pegar. Isso. Bem aqui. Bonitinho. Plugado. Vamos entrar aí. Tirar da ré. E começar a liberar o nosso carro, né? Epa. Ó. Não tá puxando. No asfalto puxou. No asfalto ela puxou. Vamos dar um trancaço. Tracionado nas quatro. Não tem força pra puxar, hein? Vamos testar. De novo. Saindo de segunda. Mesmo assim não tá puxando. É. Bom. Pra não deixar passar, né? O teste. Nós vamos fazer outra coisa. Ah, minha filha. Não. Pegar item. Pegar item? Que item? Mas que item? Esse item. Beleza. Eu nem sabia que isso aqui... Desengatar reboque. Mas só não tem reboque pra desenganar. Ah, posso alternar a porta. Que legal. Legal, ó. Isso não dá pra fazer antes. Pra não deixar passar. Vamos pegar ela de novo. Virar de frente. E tentar puxar. De frente. Não, só vamos dar um pouquinho mais de distância. Ai, tá ótimo. Deixando neutro aí. Pega o nosso guincho. Pega o gancho do guincho. E pronto. E vamos ver agora se vai ter força pra puxar. Parece que quando se trata de força, ela fazendo isso de frente, ela tem. E tá ganhando velocidade. Muito bem. Ela conseguiu. Ela puxou. Com um pouquinho de dificuldade por causa da terra, mas foi. Se eu quiser, eu poderia puxar bem mais ainda. Beleza. Ela deu conta do recado. Pegar o item. Que antes não era pegar o item, agora é, pelo visto. Põe aí mesmo. Vamos pro próximo. É, me surpreendeu. De frente ela não teve força, não. Mas agora... De ré. Teve mais do que o suficiente. Caramba. Vamos botar aí. Perfeito. Vamos dar uma... Ainda pra frente. Não, primeiro de tudo, vamos deixar ela esticar normal, né? Fazer o teste certo. E vamos puxar, ó. E as rodas traseiras lá não tão girando, hein? E tá puxando. Ganhando velocidade. Perfeito. Mais força do que o suficiente novamente. Puxou tranquilo. Puxou muito de boa. Vamos voltar. E agora... Agora é o cara que ela não puxou no asfalto. Será que vai puxar a terra? Será que a terra tá facilitando a vida? Eis a questão, né? Vamos fazer o teste. E agora? O que vocês já... O que vocês acham? Vai dar bom? Vai dar ruim? Vai dar certo? Não vai dar certo? Hum... Esticar a corda. Já tá esticado. E vamos lá. Ih... Não tá querendo não, hein? Tá pegando um pouco de asfalto, ó. E mesmo assim... O que é isso? Não tá querendo vir. Vai morrer o carro. Não teve pressão suficiente pra puxar. Muito pesado. Vamos tentar dar uma embalada. É. Não vem. Não adianta. Um pouquinho pra frente. Vamos de novo. Dá só troncaço, mas não mantenha com... Não fica constante a puxada, sabe? Não consegue ficar constante a puxada. Logicamente que se eu desativar, né? O nosso freio de mão, ele vai puxar fácil. Aí ele puxa, né? Mas aí não é válido. Ele tem que puxar pra mostrar que tem força com o freio de mão. Ó. Aí ele vem, ó. Nem vale a pena fazer assim. Beleza? Testamos já. Ei, ei, ei. Tio, para aí. Testamos. E agora, vamos ver se a Hammer dá conta de puxar ele com o freio de mão, né? Vamos ver qual das duas vai ter a maior facilidade agora pra finalizar isso. Eu acho que a Hammer, né? A Hammer é mais bruta pra fazer esse tipo de teste. Bom, pelo menos eu espero que seja, né? Ô, rapaz. Morre, não. Freio de mão puxado. Motor desligado. No neutro. Exatamente como tava. Ok, eu vou organizar aqueles outros dois. Aí. Os três organizados novamente. Vamos pegar a nossa bruta, então, né? E vamos ver do que ela vai ser capaz. Primeiro, vou fazer o teste de frente. Exatamente como eu fiz na nossa caminhoneta, né? Com o guincho na traseira. É, eu acho... Ai, caramba. Eu acho que ela já vai arrancar esse guincho daí. Se ela já arrancar o guincho daqui, ela já ganhou certo. Se de primeiro ela tirar esse guincho, aí já era. Pega ele aí. Pegar o gancho. Do guincho. Vamos botar... Aqui mesmo. Beleza. Primeirinha. Ah, eu acho que ela já vai dar conta. Tá bem esticado. Tá. Caraca, ela não puxou. Caraca, ela não puxou. Nossa, ela não puxa. Ela traciona muito mais que a nossa caminhoneta, mas... Ela não conseguiu arrancar ele dali. Opa. Ela moveu um pouco mais que a caminhoneta, né? Porque ela é mais pesada, então... Ela teve uma vantagem. Mas assim, não foi... Não foi o que eu esperava, na real. Bom, vamos puxar agora sim, ó. E ver se assim ela vai vir, né? Se não vir, aí nós temos um problemão. Vamos lá. É, puxou, puxou. Nossa, e puxou muito mais fácil. Olha ali. 20, 30. Já tá 30. Bah. Muita facilidade. Arrancou o guincho de lá. Só não entendo porque de frente ela não teve tração suficiente. Mas ok, né? Quem sou eu? Entendi mesmo. Mas beleza. Vamos botar aí por enquanto. Sobe. E vamos lá. Puxar o amarelo agora. Pra ver se vai ter essa mesma facilidade com o amarelo. Oh. Ah. O que que tá em uso? Deixa eu cortar. Pronto. Deixa eu pegar de novo. Aí mesmo. E vamos ao teste. Eita, puxou muito fácil de novo. Já vai chegar a 20 por hora. 30. Foi muito fácil. Eu acho que dessa vez a gente puxa o caminhão. Eu acho que dessa vez vai dar bom e a gente vai conseguir puxar esse caminhão. Vamos ao teste final. Vamos ao teste final. Vamos ao teste final. hora da verdade. Hora da verdade. Primeiro eu vou separadinho como eu fiz. Tá vindo. Tá vindo sim. Pouco, mas tá. Tá puxando. Agora vamos dar uma troncada. Ó. Ó. Ela puxa o caminhão. Não tem tanta facilidade quanto eu achei que teria. Mas tá trazendo, ó. E começou a embalar. Nós estamos puxando o caminhão. Que a nossa outra caminhoneta não puxou. E na subida agora, hein. Trostem força. Trostem muita força. Foi. Uma boa compra. Manos, é isso aí. Testamos então a. A nossa força. A nossa brutalidade. Com a nossa hammer. Contra a nossa antiga campeã. Que é a nossa caminhoneta. 4x4, né. Na estrada de chão. Foi top. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. E até o próximo vídeo.